Esse é o DJ Prestes, executando geral DJ DJ J players, solta, solta, putaria, porra Ela tá no galhe terrível, caralho, ela tá de lança Mas não vem, hoje eu vou na tereca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, мен hoje você quer caô Então vem pijama com quinto, é só pijama Episodio E voa uma maddeira E voa uma maddeira E voa uma maddeira Solta a cutarinha Esse é o que intende Se você quer que o gênesis Gente usei Solta a cutarinha O vale terrível, caralho, ela tá de lança Pra nove anos eu vou na jereca, então sei que tu balança Pra lidar do ver mulher, hoje você quer caô Então baby, chava com medo, eu sou bicha pra curto Caralho O vale terrível, o vale terrível, o vale terrível E quando parede, eu vou acabar com o tipo E quando parede, eu vou acabar com o tipo É o flex E quando parede, eu vou acabar com o tipo